Maria comprou uma garrafa de 500 ml de xarope para a gripe. Ela utilizou 3 décimos do xarope para preparar uma mistura. A quantidade em litros de xarope que Maria usou para fazer a mistura é de... O quanto ela usou para fazer a mistura. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Cara, tem fração aqui, não tem? Então, o problema é de... Fração. Fração. Choribola, fração. Vamos resolver? Técnica R diz o quê, galera? Técnica R. Para resolver fração, você deve pensar em um dos quatro passos que nós ensinamos das frações. Os quatro passos, eu vou falar rapidamente aqui quais são. Eu vou te falar qual a gente vai precisar usar. O primeiro passo é saber as operações com frações. O segundo passo é saber encontrar a fração que falta. O terceiro passo é o dado, é dor, multiplicou. E o quarto passo, o teorema do igual. Então, aqui, como é que eu vou saber qual dos quatro passos eu vou usar? O que é que eu ensino? Separa aqui com carinho. Já sabe o que é a fração. Qual o total, galera? Separa, 500 ml. Aí, ela utilizou, ou seja, ela usou 3 décimos. Separa. Tá? A quantidade em litros que ela usou. Ele quer quanto usou. Só que em litros, né? Tem que ter uma transformaçãozinha. Valeu? Ele quer o quanto ela usou. 3 décimos. 3 décimos. Ela usou 3 décimos de 500, do total, né? Então, é 3 décimos de 500. E aqui, eu estou usando o terceiro passo do MPP das frações, que é o dado é dor. Dado é dor, anota isso, multiplicou. Ou seja, toda vez que aparecer o de, você multiplica. Tá? Toda vez que aparecer, você multiplica. Então, você vai pegar 3 décimos vezes 500, né? E aí, você multiplica. 3 vezes 500. 1.500. Divididos por 10. 150. Então, isso daqui dá 150 ml. Beleza? 150 ml que ela usou. Mas, não tem... Ah, eu vou marcar aqui. Aí, eu ando no afoito e vai lá. Ah, que bom. Arrasei. 150 litros. E aí, você acabou de errar. Por quê? 150 aqui é ml. E ele pediu em litro. Então, entra a aula de transformações de medidas. Na aula de transformações de medidas, eu ensino um macete bem legal para você saber todas as tabelas. Porque, de repente, você aprendeu a tabela do quilômetro. Aí, achou que a do quilômetro quadrado é outra coisa. A do metro cubo que é outra. Mas, não. Vamos lá. Quilolitro. Hectolitro. Opa, calma aí. Decalitro. Decalitro. Litro. Opa, calma aí. Decilitro. Centilitro. E mililitro. A do litro é isso. Qual é o macete legal que eu ensino? Entenda isso. Que homem... A frase é essa. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Como assim? Que quilômetro. Homem. Hectômetro. Nesse caso, hectolitro. É só mudar. Danado. Decâmetro. Decalitro. É só mudar o M por L. Muito litro. Descuidado. Decilitro. Com centímetro. Mulheres. Mililitro. Então, fica desse jeito a tabela. Você sabe todas elas. E aí, para transformar, preste atenção. Toda vez que você estiver indo para cá, a gente vai falar que está indo para frente. Toda vez que estiver vindo para cá, vai para trás. Bom? Então, estou dando um resumo aqui para a gente resolver a questão, porque precisa. Não adianta nada eu chegar para você e falar ali e fazer. Eu tenho que te mostrar o que eu estou fazendo, tá? Então, eu estou indo do mililitro para o litro. Para eu ver se você entendeu, comenta aí. Está indo para frente ou para trás? Comenta aí que eu quero saber. Ó, mililitro para o litro. Está indo para frente ou para trás? Fala para mim. Para frente ou para trás? Fala para mim. Muito bom. Aqui nós estamos indo para trás. E quantas casas para trás, pessoal? A casa que você está, você esquece. Nós estamos indo uma, duas, três. Estamos indo três casas para trás. Então, o número aqui, 150. Eu tenho que ir três casas para trás. Presta atenção agora, que é a parte mais importante, tá? Eu tenho que ir três casas para trás. Três casas para trás a partir da vírgula. Aí você vai virar para mim e vai falar, mas Renato, não tem vírgula aí. Tem sim. Se você não está vendo, ela está do lado do último número. Toda vez que você não está vendo a vírgula, ela está do lado do último número. E aí você volta a três casas. Uma, duas, três. Bota a vírgula aqui e completa com zero e zero, tá bom? Quando tiver espaço. É isso que faz. De novo, olha para cá. Uma, duas, três. A vírgula fica aqui. E aí eu completo com 0,0. Então, essa resposta aqui, na real, são 0,015 litros. Qual é o gabarito correto dessa questão? É a letra D de dado. O nosso curso dobradinha, matemática e português para o Correios. O que você vai ter acesso? Cara, antes de tudo, você, quando compra um... Sai o edital, eu entendo, concurseira, a galera, pô, está apertado e tudo mais. Mas sai o edital, a primeira coisa que você faz é o quê? Comprar um curso com todas as matérias do teu concurso, uma assinatura e tal. Enfim, porque sai mais barato. Só que o barato sai caro. Porque quando chega na matemática, que é a matéria que mais deprova em todos os concursos, o cara não te dá a base. E você está há muito tempo sem estudar. Não tem base. O que acontece? Chega na hora da matemática dos Correios, você não sabe fazer quantia de dividir. E pensando nisso, nós temos um curso de matemática básica para o Correio. Tudo que você precisa para aprender ali para o Correio. Só depois que a gente vai para o curso de matemática para os Correios. E como as matérias que mais caem são matemática e português, nós convidamos o professor Arnaldo Paula. Se você não o conhece, hoje vai ter uma aula dele aqui no canal, 7 horas da noite ao vivo, para você conhecê-lo. Um dos melhores professores do presencial do Rio de Janeiro, a gente convidou, nosso amigo, para criar o curso português do zero para os Correios, com método LPP, língua portuguesa para passar. Além disso, você vai ter um cronograma de estudos, cara, do zero ao avançado. Esse cronograma, como é que funciona? A gente mostra no dia 1, qual é a aula que você tem que estudar. Dia 2, dia 3, dia 4, passo a passo. Se eu tiver dúvida, Renato, você vai ter o suporte na dúvida do aluno, abaixo de cada aula. Nós preparamos dois bônus sensacionais. O bônus 1 é um curso de exercício de matemática para a IBFC. Nós estamos gravando esse curso, vamos começar a gravar essa semana, esse curso. E um curso de exercício de português para a IBFC, que já tem questões gravadas e o Arnaldo está gravando mais questões. Inclusive, hoje ele está aqui no estúdio gravando mais questões. E isso daqui não é aquela coisinha de chegar lá na hora da compra, você quer o curso de exercícios de matemática da IBFC? É mais tanto. Não, isso aqui a gente está te dando de graça, é de graça mesmo. E se você aproveitar essa promoção, o curso para a IBFC, se você fosse comprar só o curso de matemática, seria 327, só o de português, 327, somando 654. Hoje, de 654, o seu investimento será apenas 12 de 33,76 e você vai ter as matérias que mais reprova, mais elimina os concursos. Matemática é a mais odiada e a que mais reprova, português é a que mais cai e a que mais elimina. Então, assim, 30 reais, 33 reais por mês, menos que um lanche do McDonald's para você mudar a tua história e a tua vida e a tua família. E se você quiser a vista, o valor é 327 a vista, tá? A vista você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito. Ah, Renata, eu não quero parcelar em 12 vezes. Esse é o valor da parcela máxima do cartão de crédito, 12 vezes. Mas você, na hora da compra, pode parcelar em menos. Eu vou fazer uma coisa. O link está aqui nos comentários. O Júnior está botando no chat e vou deixar fixado aqui nos comentários, tá? Aqui embaixo do vídeo tem os comentários. Clica, vai estar lá o link do nosso curso e vem estudar com esse mega desconto. Choribola, mete bala para mim e vamos detonar. Choribola, te vejo lá na aula do curso. Qualquer dúvida, galera, pode mandar mensagem aqui para a minha equipe nesse número de WhatsApp. Pode falar com a minha equipe que eles vão te ajudar, tá? Mete bala e vamos juntos detonar. Então, respondendo aqui ao Valdeci, que falou, já tem curso de matemática focado na IBFC? Sim. E te leva do básico avançado e a gente está gravando as questões do curso de exercício da IBFC para detonar. Beleza? Tenho um convite para você. Na próxima quarta-feira... Deixa eu só confirmar aqui para você se é quarta, meu. Eu acho que é quarta. Deixa eu ver aqui. Próxima quarta-feira, isso aí. Porque quarta-feira, 18 de setembro de 2024, vamos fazer uma mega aula para o Correios, falando sobre razão e proporção, mostrando como a IBFC gosta de cobrar isso. Então, não perca. Quarta-feira, 8 horas da noite, vai ser uma aula que vai ser uma estreia, não vai ser ao vivo, tá? Vai ser uma estreia. Então, você vai ter chat, vai poder interagir. 8 horas da noite, quarta-feira, eu vejo você com essa aula de matemática para os Correios. Beleza? Estamos juntos. Estou ficando por aqui. E foi um prazer. Até uma próxima aula e vejo você lá no curso. Não deixa sair... O edital vai ser agora em setembro. Comece logo a sua preparação. Você vai ter as matérias que mais eliminam, as mais importantes, as que mais aprovam. Estamos juntos. Um beijo. Estou ficando por aqui. Valeu.